Babosa no cabelo, será que dá certo? Ou é só aquelas modinhas aí que a gente vê pela internet? Pois é, gente, hoje eu vou usar babosa aqui no meu cabelinho pra ver se dá um resultado bom ou se é só perda de tempo. Bora lá, então? E aí, pessoas, como é que vocês estão? Ó, gente, eu não sou muito de usar muitas receitas caseiras, não. Eu tenho muito preguiça, eu prefiro as máscaras prontas, mas assim, eu sei que tem muitas receitas que são boas e que dão um resultado legal, né? Mas a babosa, gente, é uma das mais famosas que eu vejo pela internet e eu nunca usei assim de fato no meu cabelo, sabe? Na verdade, eu só usei uma vez há muitos e muitos e muitos anos atrás e eu fiz tudo errado. Assim, nem valeu, né? Vamos fazer um negócio assim direitinho, passo a passo, bonitinho, pra realmente ver se a babosa dá um resultado aqui no meu cabelo. Ó, vou fazer um passo a passo bonitinho, tudo certinho, tá? E se der certo, você pode reproduzir também. E se não der, deixa pra lá. Sem enrolação, bora lá, então. Vou aqui com esse cabelo seco, tá sujo, vou lavar daqui a pouco, e ó, todo desalinhado. Será que a babosa vai dar jeito nesse cabelo, gente? Vamos descobrir hoje. Ó, eu já retirei, tá? A baba da babosa. É muito fácil, é só você cortar ela nas laterais e depois tirar com a colher ou com a própria faca mesmo. Você pode bater no liquidificador, tá? Eu não achei necessário. Quando você pega algum creme, eu gosto de usar a escala. Gosto desse aqui, ó, o patão desmaiado. Tem o amido de milho também da escala aqui, funciona muito bem. Só não uso uma máscara de tratamento potente, sabe? Porque pode ser que não funcione muito bem. Vou usar a tampa aqui da máscara como base pra fazer misturinha. Mil e uma utilidades, né? Bom, né? E agora eu vou misturar um pouquinho da babosa aqui na máscara. Não precisa ser muito. Deixer bem pra juntar tudo. Parece que é tudo pro cabelo, gente. Enfim, agora é só aplicar no cabelo. Bom, gente, ficou essa a consistência. Parece aquelas máscaras teias, sabe? Gostei bastante. Daí pra aplicar é normal. Como se fosse uma máscara normal que a gente compra, sabe? E eu gosto sempre de tirar o excesso de água. E enluvando o cabelo bem pra máscara poder penetrar bem nos nossos fios e tratar. Enluvei todo o cabelo. E, gente, derreteu tanto o meu cabelo. Ficou tão selado, gente. Que poucas máscaras compradas deram esse resultado. Depois eu coloquei minha toquinha térmica, esperei uns minutinhos e lavei normalmente. Finalizei também com esse, que é o meu livinho favorito, gente. Ele é perfeito, faz o cabelo secar alinhadinho. Com pouquíssimo frizz. É maravilhoso. E também o meu óleo reparador. Eu gosto de fazer uma misturinha. O link deles vai estar aqui na descrição. Finalizei normalmente, como eu ensinei nesse vídeo que vai estar nos cards. E pronto, gente. Deixei secar. Finalizei e já fiz minha texturização. E, gente, eu juro pra vocês que eu não esperava esse resultado. Vocês estão vendo esse brilho desse cabelo? Vocês estão vendo essa hidratação? Juro por Deus que não tem um pingo de filtro, nem um pingo de edição aqui. Gente, tá muito macio. Tá muito bonito. Muito diferente, né, de como tava antes. Todo seco, todo desalinhado. E olha só, gente. Tá muito brilhoso. Muito brilhoso. Me ajudou no meu frizz. Porque o meu frizz, ele é horrível. Ele é muito, muito, muito intenso. Também me ajudou no volume. Porque começa a ondular o meu cabelo aqui, ó. E já começa a ter um volume maior. E, ó, ajuda demais. Não esperava esse resultado. Claro, né, que pra dar aquele tcham, eu uso o meu óleo reparador favorito. Que é esse aqui da Lola. Gente, é o melhor que eu tô usando, assim, no momento. O Argan Oil. Ele é perfeito. Não pesa o fio. E ele é muito cheiroso, tá? Olha só o brilho instantâneo que dá no cabelo. Só realçou o tratamento que eu fiz, né? Nada pesado. Ah, gente, não contei pra vocês, né? A Bosa também pode ser usada aqui, ó. No couro cabeludo, viu? Sabe por quê? Porque anti-inflamatória, antioxidante, ajuda na cicatrização do couro cabeludo, caso a gente tenha algum problema, né? E também se você tem queda, vai ajudar muito, gente. Então, testa aí, viu? E tem comprovação de que realmente funciona. Também ajuda no crescimento, né? Porque se o couro cabeludo tá saudável, o cabelo cresce mais. Sempre falo isso pra vocês. E pros fios, gente, ela tem muita água, muita água na composição. E essa água, ela consegue realmente, né, penetrar no cabelo e faz uma boa, uma power hidratação. Sentir que ela fortalece os fios por causa das proteínas, né? Dos componentes fortalecedores que ela tem. E nutriu muito. Por isso que eu vi esse brilho aqui, ó. Então, se você não pode comprar uma máscara, gente, ó, vai na babosa que ela é ótima. E você usa como base o que você tiver em casa, viu? Eu usei o potão desmaiado, que é uma maravilhosa opção aqui da Scala, viu? Principalmente pra quem tem um cabelo mais liso ou quer reduzir um pouco o volume. E foi isso que aconteceu. Sinceramente, me surpreendeu. Não esperava, não esperava, não esperava o resultado que ela deu no meu cabelo, gente. Então, pode reproduzir também que você vai gostar. Falei pra vocês que eu não sou tão fã, sim, de receita caseira. Mas a melhor receita caseira que tem, gente, eu ensinei a fazer nesse vídeo aqui. Simplesmente deixa o meu cabelo impecável. E é super simples de fazer e muito barato. Então, ó, clica aqui nesse vídeo se você quer aquele cabelo brilhosaço, super macio e nutrido, ó. Clica aqui que você vai amar esse vídeo. É a minha nutrição, ó, favorita.